Bom, Márcia, Márcia Imperator já protagonizou muitos filmes para adultos e conta como é que foi que conciliou isso com o trabalho, família, prazer, porque é um trabalho para ela, né? Mas aí também tem a família, como é que faz? Coloca aí. Luciana Gimenez, eu estou aqui com a Márcia Imperator, que atuava em filmes adultos, ou seja, o sexo era o meio de trabalho dela. Hoje a Márcia não faz mais filmes, mas ainda existe preconceito, Márcia? Oi, Simone, tudo bom? Oi, Luciana. Gata, eu assim, o preconceito vai existir a vida inteira, né? Sempre. Sempre. Porque é o sujo falando do mal lavado. Pessoas que fazem a mesma coisa que eu, que têm a mesma vida que eu, só que não cobram pra isso, né? Acabam julgando, acabam condenando, só que eu tô pouco me lixando pra esse tipo de gente, porque eu tenho a minha vida particular, eu sou mãe, eu cuido de casa, eu limpo a minha casa. Inclusive, esses dias os fãs me perguntaram, ah, mas você não tem empregados? Não, eu não tenho empregados. Você que faz tudo, ou seja, as pessoas não conhecem esse outro lado, porque como a pessoa, quando a pessoa trabalha, né, com o sexo, ela fica rotulada. É. E você é uma mãe. Parece que a única coisa que eu faço é sexo, né? Alguns homens, e algumas mulheres também, porque as mulheres dão muito em cima, né? Olham pra gente, parece que não enxerga o meu rosto. Enxerga a minha genitália aqui na frente, sabe? E como é que você conciliava o trabalho e o sexo? Normal. Normal. Sexo no trabalho era o meu trabalho. Sexo em casa era o meu sexo, a minha vontade de estar com a pessoa que eu queria, né? Porque nos filmes eu estava ali com uma pessoa que eu tinha escolhido pra me pagarem muito bem pra eu ter sexo com aquela pessoa. E em casa era totalmente diferente, então eu separava. No trabalho, era possível sentir prazer? Sim. Sim? Normal. É só fechar os olhos, pensar na grana que você tá ganhando, meu amor, e ó, deixar fluir, acabou. E aí, quando chegava em casa, tinha pique ainda, Márcia? Então, na época de alguns filmes eu estava namorando. Por incrível que pareça, o homem, ele tem uma cabeça meio, como que eu vou te dizer, maldosa. Então, meu namorado na época, ele pensava assim, poxa, ela acabou de transar com o cara, ela vai ter que... E a gente também tá falando no palco hoje sobre os limites do sexo. Existe limite pro sexo? Entre quatro paredes vale tudo. E você sempre conversou sobre sexo com as suas filhas? Você tem três filhas? Sempre, tenho. Como é que você lidava com isso em casa? Eu sempre conversei com elas a respeito de sexo da seguinte maneira. É bom? É. É muito bom. Mas você tem que saber na hora que você quer fazer. E não na hora que o seu namorado ou o gatinho que você tá ficando quer. As minhas filhas, as três, né? Transou pela primeira vez? Mãe, ó, fiz sexo, já levei no ginecologista. Eu deixava uma caixa de camisinha em casa. Não incentivando as minhas filhas a transarem, não. Mas incentivando elas a se cuidarem. E elas entendiam a sua profissão, Márcia? Que você fazia os filmes, né? Você trabalhava com o sexo. Elas entendiam? Eu acho que foi mais fácil pra elas entenderem porque elas eram muito pequenas. Tá. Né? Talvez se eu fosse começar nessa vida hoje, que elas já estão adultas, talvez não fosse tão fácil assim. É, tem gente que fala, nossa, eu quero fazer filme também. Tá bom, você quer fazer? Mas já vai sabendo que você não vai ficar milionário com filmes. Deu pra fazer um pé de meia? Um pé só, o outro ainda tá fazendo. Existe preconceito. Você, que é uma mulher autêntica, o que você diria? Me dê seu endereço que eu vou mandar um espelho pra sua casa, cara. Se olhe primeiro, você faz sexo também. Só que a diferença é que eu ganhei pra isso. E você, a mulher que é casada, ela ganha de qualquer maneira. Porque o marido acaba pagando as despesas dela, ele acaba pagando por sexo da mesma forma e às vezes não tem sexo. Às vezes o casamento tá meio morno. Qual é a receita de Márcia Imperator, que sabe como aquecer, como mexer com a libido? Uma das coisas mais importantes que a mulher deixa a desejar depois que casa é a lingerie. A lingerie, é verdade. A mulher antes de casar, o que ela faz? Ela bota aquela calcinha bem entalada, fininha, aquele sutiã todo bordado, aquela coisa toda linda. Depois daquela ceroa. Casou, ela bota aquela calçola assim, sabe, de saco de batata. Poxa, gente. Se enquanto tá namorando, usa uma lingerie nova por semana, continua usando, é o marido que vai pagar agora. Compra, é pra ele mesmo, gente. Pra ele, gente. Pra que ficar usando essas coisas grandes? Faz ele tirar com a boca. A mulher, ela tem que ser a dama na sociedade e a p*** na cama. Eu acho que a questão da lingerie, ela foi uma boa dica. O que você acha? Eu não peguei da lingerie. Ela falou que, eu não vou explicar, ela falou que tem que ser uma dama na sociedade, mas... É. Não, essa aí até, a gente pode até concordar com algumas coisas que ela disse, outras ali não deu, né? Uma lingerie bonita, né, vale a pena. Eu acho que isso é válido. Agora, ela disse que depois que a pessoa tá casada, o negócio é... A mulher usa aquelas calçolas, cor da pele, que eu ameldeia, e aí cai o tesão. Acaba que... Não é, gente. A menos que o prazer esteja na roupa, não na pessoa. Mas eu acho que a pessoa, quando a gente está morando junto, namorando na mesma casa, não tem como dar close o dia inteiro. 24 horas com a calcinha enfiada lá. Não dá como, né? Uma hora eu tenho que usar uma calcinha mais confortável pra poder descansar também, né? Respirar tudo, porque é uma questão de saúde mesmo, né? Não só de beleza, né? De conforto. Esse comportamento, assim, de casal, é interessante porque as pessoas passam com o tempo de investir em si próprio, né? Então, no sexo, você investe bastante no começo. Você deixa de investir. Uma roupa íntima, você pode usar pra você, pra ficar bonita e ficar, assim, atraente. Agora, o outro tem que olhar, né? Eles nem... Homem nem olha pra calcinha, você acha? Ah, eu acho que tem que olhar. Se não olhar, você mostra. Ou seja, assim, você vai lá e mostra. Esfrega na cara dele, ó. Ela tá aqui. Eu acho que a mulher tem que olhar. Só se amarrar eles, né? Sempre, né? Eu acho que essa erotização contínua tem que ser. Eu acho que a pessoa nos vê como a gente se vê. Eu acho que se a mulher tem autoestima legal, ela pode estar com a calcinha que for, lógico, A bege não. E ela tem que se amar, né? Trocar com frequência, usar coisas legais. Eu acho que se ela tá com a... A bege é o... Não, mas tudo bem. Mas chega em casa, arranca logo, porque o homem odeia a calcinha bege. É uma coisa engraçada isso. Eles não aguentam. Realmente, é uma coisa que todo mundo concorda. Oi, gente. Sou eu, Luciana Jimenez. Eu tenho certeza que você ama o Super Pop, ama o Luciano By Night, mas agora eu tenho uma novidade. O canal do YouTube da RedeTV está arrebentando. Tá aqui, ó. Se inscreva já. Você vai amar. Manda esse link pra todos os amigos. Tem muita coisa nova. Tem muito conteúdo que a gente acaba mostrando no programa gravado. Não dá tempo, né? Não tem o eu pelado. Isso eu vou te garantir que não vai ter. Mas o resto tá tudo de bom. Aproveita. Se inscreve no canal do YouTube da RedeTV. Vai ser demais. Eu tenho certeza que a gente vai curtir muita coisa legal. dar risada. Então, é isso, hein? Tô te esperando aqui. Beijão pra você.